Já parou pra ver a área. Você é meio extra. Tô tapando a cabeça dele. Memórias são fantasmas Aguardando ordem Sem entender Que não vamos voltar Também tenho medo Do que vem aí Me avisa se Alguém te incomodar Felicidade é quando Você tá contente Mesmo com tudo Fora do lugar Quem antecipa a fim Fica sem começo Me avisa se Alguém te incomodar Quem bota no papel Dobre o pensamento Quem solta os pés do chão Tá pronto pra andar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Parirá, parirá, trinta de mim Parirá, parirá Já parou pra pensar Que tudo que a gente pensa Alguém já parou pra pensar Já parou pra pensar Que tudo que a gente pensa Alguém já parou pra pensar Já parou pra pensar Que tudo que a gente pensa Alguém já parou pra pensar Já parou pra pensar Parirá, parirá Parirá, parirá Trinta de mim Parirá, parirá Parirá, parirá Trinta de mim Parirá, parirá Parirá, parirá Trinta de mim Parirá, parirá E aí, gente, olha isso!